Qual é o problema, Twilight? Eu não sei, Spike. Eu estou apenas preocupada, eu acho. A Princesa Cadence foi dado o Império Crystal para governar ela. O que se, agora que eu sou uma princesa, Celestia me espera de me levar um reino de meu próprio? Isso seria incrível! Não, não seria! Só porque eu tenho esse crown e essas unhas, isso não significa que eu vou ser um bom líder. É um grande dia amanhã.